Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Blistar e esse é o nosso Geek Blistar em vídeo número 74. No vídeo de hoje a gente vai falar da Riachuelo que lançou uma linha unissex para a Semana Geek que acontece agora na semana que vem. Vamos falar também da Nutella que distribuiu Nutella de graça para os seus consumidores paulistanos. E vamos falar ainda da quinta temporada do Prison Break que está de volta e a polêmica entre a Ana Paula Valadão e o novo comercial da C&A. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai falar dos quatro destaques dessa semana no blog Geek Blistar. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Blistar nessa semana ficou o post. Fox libera primeiro o trailer da quinta temporada de Prison Break. Se você é fã de Prison Break você deve saber que a série acabou aí uns cinco anos depois de quatro temporadas e até um filme sobre a série. Mas para a alegria de todos a Fox anunciou que Prison Break está voltando com a sua quinta temporada. E depois de deixar todo mundo praticamente enlouquecido com essa notícia a Fox finalmente liberou o primeiro trailer da quinta temporada de Prison Break e ele é muito bom. No vídeo dá para perceber que eles vão retomar a história que parou na quarta temporada e vai ter um foco maior na vida pessoal dos personagens inclusive trazendo já logo de cara um diálogo entre o filho do Michael Scofield e a Sarah que era a mocinha lá que ele conheceu dentro do presídio. Ainda não tem uma informação sobre uma data certa de quando vai estrear a Prison Break mas tudo indica que a nova temporada vai chegar nas telinhas no ano que vem. Se você quer ver o primeiro trailer da quinta temporada do Prison Break entra no nosso post que está no link na descrição do nosso vídeo. Com o segundo lugar ficou o post Dia da Nutella de Graça em São Paulo. A Nutella distribuiu na cidade de São Paulo essa semana 18 mil unidades do seu Nutella em Gol que é uma versão da Nutella que vem com alguns bastõezinhos para molhar na Nutella e comer em qualquer lugar. A distribuição foi feita das 10 da manhã às 10 da noite em três shoppings da cidade o Shopping Ibirapuera, o Shopping Adorado e o Shopping Center Norte. Quem conseguiu é claro ficou muito feliz e eu infelizmente não tive tempo de ir em algum desses shoppings mas a promoção foi um sucesso lá fora e também dentro do blog garantindo o segundo lugar nessa semana. E com a medalha de ouro no Geek Blistar nessa semana ficou o post Riachuelo lança coleção unissex para a semana Geek. No próximo dia 25 é comemorado o dia do orgulho Geek ou do orgulho Nerd. E para comemorar essa data a Riachuelo lançou uma coleção gigantesca e unissex para agradar a todos os geeks. Na coleção é possível encontrar alguns dos principais super-heróis da Marvel, da DC como Capitão América, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman e Superman além de outros temas como Hora de Aventura, Star Wars que é claro não poderia faltar e mais uma outra infinidade de temas, de games e tudo mais. O mais bacana disso é que a Riachuelo traz peças extremamente acessíveis as camisetas, por exemplo, tem preços que começam em R$30. A semana Geek vai de 22 a 28 de maio mas você já pode encontrar os produtos da Riachuelo e também é óbvio que se sobrar alguma coisa depois dessa data você também pode ser que encontre mas eu acho um pouco difícil porque é galera um pouco entusiasmada com isso. Eu não poderia deixar esse vídeo terminar sem falar da polêmica entre a Ana Paula Valadão e a campanha da C&A que promove suas roupas sem gênero. A cantora usou sua conta no Facebook para se manifestar contra o comercial da C&A que trazia homens e mulheres trocando de roupa o tempo todo e até mesmo o que ela considerou como o ápice do absurdo um homem vestindo um salto. É claro que a internet não perdoou e todo mundo saiu em defesa da C&A e contra esse pensamento retrógrado da Ana Paula Valadão que acha que roupa vai definir a identidade sexual ou influenciar a C&A na vida das pessoas que não tem nada a ver com ela. Em resposta, a C&A disse que suas campanhas são livres de todos e quaisquer preconceitos e disse ainda que respeita a diversidade e as diferentes opiniões como a da Ana Paula Valadão. E esse foi o nosso Geek Blistar em vídeo número 74. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal. Se inscrever no nosso canal fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar assim que eles chegarem aqui no YouTube ou seja, muitas vezes antes mesmo até da gente colocar eles no nosso blog ou divulgar nas nossas redes sociais. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar para a gente você pode fazer isso nos comentários aí embaixo. Você pode também mandar para a gente nas nossas redes sociais se você quiser. Falando em redes sociais, o Geek Blistar está presente nas principais redes sociais e nessa semana tem uma em especial que a gente acabou de ativar que é o nosso Snapchat. O Snapchat está crescendo incrivelmente no mundo inteiro e nós não poderíamos deixar de estar lá para mostrar para vocês de uma forma melhor e muito mais rápido tudo o que a gente está vivendo. Então lá no nosso Snapchat você vai encontrar eventos, comentários sobre alguma coisa que está acontecendo, algumas informações sobre o blog, a ideia de que o Snapchat seja a nossa forma de conexão mais próxima. Então se você está assistindo esse vídeo, eu vou deixar um tempo aqui, eu vou colocar o código do Snapchat na minha cara e você vai pegar seu celular agora e vai escanear o nosso código do Snapchat para adicionar o Geek Blistar lá no Snap. Mas nós também temos nossas outras e tradicionais redes sociais que é o Twitter, o Facebook, o Instagram e o Google+. Se você usa qualquer uma dessas quatro redes e também o Snapchat, procura lá pelo Geek Blistar e se conecta com a gente. Você pode se conectar comigo também nas minhas redes que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site é geekblistar.com.br Todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos diversos posts falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado da publicidade, da tecnologia e do entretenimento em geral. Aos finais de semana sai o nosso Geek Blistar em vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Falou!